Música Mantém, mantém, não desanimo não Que você me ligasse pra baixo Ei, ei Eu não vou correr E não, 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 vai correr E não, 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 vai correr Ó, 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 ó É o cara, o cara, o cara, o cara, o cara, o cara Enquanto eu fico rima, eu sinto pensando que eu não quero que a que o povo ofereça E é por isso que tem várias vezes quando eu tô rimando que você mesmo perde a minha cabeça Então, a gente já rimou juntos algumas vezes Nessa vida eu não quero que você se esqueça Porque eu quero saber qual derrota que eu já tirei antes Que eu quero que essa que se pareça Pra você entender que você vai perder de novo Porque contra mim se não arrumar nada Não importa qual a sua caminhada Eu vim aqui pra tirar todo mundo aqui da linha de chegada E essa linha de chegada eu já ultrapassei Porque foi do território meu mano eu conquistei E todas as vitórias que eu tenho São a mesma dúvida do aprendizado Aquele escuro que eu ganhei E toda a derrota que eu tenho eu não esqueço Ou seja, você falou que quer que eu me lembre Só que vai no caprico Eu tô apanhando o povo do que aprenderam Como sempre, certo? Então vem se a frente É que cê não reite Cê falou eu mais cê não tá sente E hoje eu me sigo igual de uma cadeira E vou arragar sua cabeça e arragar seus olhos feitos A Sofia não rimou Ela só entregou Não entregou mais rima Só entregou em coração E depois conseguiu um vítulo Agitando a plateia com a mão pra cima Só que isso aqui é um parque de dimensões E me explicar com o que é da minha rima Eu sou igual de um bicho papão Cê tá na roda gigante doido Assista a crencinha Assista a crencinha Por isso mesmo você entende Que é que você nunca me engana Porque eu não tenho medo do bicho papão E nem do bicho que eu pensava Que tava na minha cama Por isso mesmo Se hoje eu entendo Que eu e também já aprendi Por isso aqui que eu nunca minto Eu já aprendi o suficiente Mando com a derrota Hoje é o dia da vitória Porque eu vou passar pra mim Mas cê não falou que ganho várias outras vezes Calma Que você tá lento igual mesma Quando eu avisei que eu sempre ganho de volta Se você ganhou de mim Você arruma pra tua cabeça Cê tá falando que não passou Caralho Por isso cê pede por mim Quem apanha não esquece Mas quem te bate sou eu Quem apanha não esquece Caralho já esqueci Eu só esqueceu Mas eu não me esqueci De como eu também já me ganhei Contra uma MC A partir do momento Que eu levantei da minha cama E botei minha cara na papai Eu vou tentar aqui Ou seja Você tá entendendo? É sobre o espelho Que eu tenho que encarar Cê ser meu maior inimigo Eu derroto na batalha Todas as manhãs E noite e noite Que ele vai me parar Boa Boa Acho que só vai ser ocorrido O agradecer E eu por isso Só que a plateia Vem todo dia gritar E mesmo assim Ela não tá te orgulhando disso Tá? Fechou? Então para de falar Que você se levanta Porque tá dando cá Eu também tinha um monto Debaixo da que eu tinha em cima Ele se assustou quando Que o monto tava em cima dela Mas quando eu comecei a colar na batalha Eu também só vinha nessa porra Para eu poder assistir E muitas vezes eu vinha Só para beber um gole Eu não imaginava que um dia Eu seria MC Aí eu entendi qual que era o meu papel Que tinha um monte de mina Dentro da minha favela Por isso que a plateia não se orgulha Eu vou te tomar no cu Porque eu já dei orgulho para ela Não, não Não, não é por não é suficiente Eu sou campeão Sabe por quê? Tem MC de competição Que uma vitória com uma fodinha na mão Quero uma casa pra minha coroa Mas uma pro meu pai E um funeral justo Eu não sou igual O MC da sua laia E da sua geração Que faz a batalha ganhar Como é puto Vem girar com a mão mais cima Vem cá Vem com a mão mais cima Nessa garacidade E só tem duas opções E só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Querendo viajar de longe Só para o que você quiser Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vem cora Vem cora Excelente cora Vem cora Vem cora Vem cora Vem cora Vem cora Mas o fila tá perdendo o seu tempo Hoje você perdeu o movimento e o evento Até porque no primeiro ano eu até também Mas eu te aviso Você pra mim é o aquecimento Cê não é uma adversária que é tão clara Hoje eu raldeço a barriga necessária Até porque eu me sinto César Eu sou história na sua área e sou história na minha área Todas as rimas são bem construídas Só eu como você que nunca lembra das suas rimas Enquanto as suas esquecidas Só que hoje essa surra você nunca vai esquecer na sua vida Não, nunca vai esquecer na minha vida Porque como eu disse meu mano, eu acordo amanhã E se como que eu penso que eu posso esquecer Alguém vai me lembrar, seja o Tik Tok ou o Instagram E quando eu olho para essa mídia Eu vou lembrar de tudo aquilo que eu já tô fazendo E vou lembrar que eu realmente perdi o evento Mas não perdi o meu tempo Porque eu tô correndo muito mais do evento E é por isso, seu voto, agora é latimado Você vai entender na minha frente que é chato Eu não é somente parceira, mas você é uma moto Que eu te pegar em cima e vou pisar com o meu sapato Vou pisar com o meu sapato, depois eu volto Até porque eu sou a moto, eu tô fora de foto Você não enxergou? Por isso eu tô no fio Eu sou mestre piado e pego essa moto, faxi Eu também estava fora de foto Mas eu olhei para a câmera e mandei ela focar em mim Porque eu entendi que tinha toda a gravação E sem a minha cara essa gravação não ia deixar o fim E é por isso mesmo que ainda tô gravando E é por isso mesmo que aqui tô aparecendo E se eles não tô focando meu mano Eu olho para que eu não errei Reis e rainhas, eu tô troco, me fudendo Ei, eu olho para a câmera, eu olho para a câmera Registra no olho e posso ser tomado no pau Eu não ligo pro vento, muito menos a gravação Me chame de rerou, papo, eles só viram meu cachorro Eu vou fazer tchau, bye bye Você não rimou, pra mim você não é nada Continua com essas rimas decoradas Eu sou em místia de freestyle, não te conto, sou forçada Eu não tô fazendo construção, eu tô falando da minha vida Eu tô falando tudo que eu tenho vontade Eu tô falando sobre a saciedade Da fome que eu tinha quando rimava por toda essa cidade Por isso você não entende a minha vontade Você não entende agora que eu tenho rima de qualidade O problema é quando eles não entendem o que eu faço É que eles confundem te e eu te fico falta de vontade Oxi, mas o que tem que ter a ver? Ai mano, eu tá rimando louca dessa ideia O MC tá tomando um pai todos os vens Eu sou muito horrível, isso é culpa da plateia Caralho, os caras viram pra te assistir E nem no as e você não é um MC Plateia, satisfação por ver hoje Que hoje o campeão vai ser o Liu Gui É, o campeão até pode ser o Liu Gui Mas acho que você tá brilhando na insanidade Você não entendeu, eu não tô xingando a sua ideia Mas isso é um aprendizado, isso é reciprocidade Eu presto atenção neles, eles prestam atenção em mim E no final de tudo eu entendi Que a gente vem aqui fazer uma troca de energia E se você fazer freestyle, isso é a porta de MC Fechou! Dá um minuto e sabatão! Vamos lá! Quero ver se ele está esperto, se ele está buscando Então vamos ver Por além de lima, barulho que encostou nas rimas de Sofia Barulho pra quem encostou nas rimas de Liu Barulho pro terceiro round Ae, jurados, em 3, 2, 1 Terceiro round Na casa Ae, família Bem geral com a mão lá em cima Vamos passar a queda de energia pra essa batalha Certo? Ae, terceiro round, tio Geral E aí, DJ Ades Salto Peter E aí, DJ Ades Salto Peter E aí, DJ Ades E aí, DJ Ades Vem cá pra lá em cima, não desiste Não desiste, dá a mão lá em cima Eu tava em casa, tretei com a minha coroa Ela mandou sair de lá e fazer algo que preste Eu falei pra ela que eu vou pra Itaquera Que é pra existir o quê? A Doria da Lete Vem cá pra ela 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 Eu não deixo de me dizer Na verdade eu mando A minha infeição é abraçar A todo mundo que pega O meu próprio poder Vem colar para o lado de cá Só que eu não quero somente abraçar Quero mostrar como que ela roda Eu não deixo de falar o que eu penso Só pra eu me encaixar nessa porra de moda Mas que moda, moda é relativa Tanto que a moda pra alguns é ser um kamikaze Nas batalhas eu que entrego minha vida Sem liga pra gente Expectativa dessa exclusão Toda pateia E de duzentos Mas eu não jogo Na segunda divisão Eu me enxergo na primeira É quanto minha filha Você tá emocionada Só porque eu bati tanto na cara Que você ficou toda com a minha porrada Mano, você não tá entregando o rima Vem se aceita Vem se respeita Que eu sou um oponente digno Se não te mato E é porque cê tenta Não, você não bate e eu deito Porque eu nunca termino aqui no chão Eu termino com a cabeça erguida Com o mic na mão Com a minha improvisação Você pode até tentar me deitar Mas por isso agora você roia o osso Pode chegar, dá um mata-leão Cê não aguenta Porque eu sou carinho de pescoço Mas o valor de te bater Mano, cê fica em paz Você não tá dormindo Mas acho que cê tá perdendo E pra quem dorme cê ronca demais Ah, você não tá dormindo Mesmo assim Só passaram o cusco Eu ganho a qualquer custo Eu sou um monstro Cê dorme Pum, te assusto Não, cê não me assusta Meu mano Você nunca vai ser monstro Se é Se eu tenho um motor É parar e eu ronca Tá no final de tudo Eu acelerar Aí você nunca vai Entender o que agora Cê tem a passar Porque cê vai ver o motor Roncando Quando você ouvir O barulho Não tinha que passar Que barulho? Eu não tô ouvindo ainda Só tô ouvindo Seu chorume Mira Vem que você abaixa Sua voz Aumentar o seu talento Juntamente com o volume Mano Você tá falando Que me ultrapassou Você não ganhou na rima Eu sou como um bololô Ah, ah, ah É a primeira pra baixo A segunda é pra cima Ah, 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 ah É por isso que eu dou Pra você na piada Se você pra dizer Eu tô doente Aonde não mama É você que tá Quarta decorada É o bololô Ah, ah, ah Mas você arrumou Pelo louco a sua vida É melhor você deixar De hipocrisia Senão você não fala Nessa roda fingindo Que tem criativa Eu não tenho criativa Eu tenho criativa Porque acelero O teu coração Que nem café Enquanto você tá Correndo mesmo assim Corres em direção Hoje muito Com a ração São dois pés Mano Cê tá falando De direção Isso não importa Não é decorada Eu sou professor Você é aluno na sala E tu leva agora Essa lição pra sua casa Olha pra esse render Pra aquele formato Daquele modelo Mais zonaleste possível Vamos lá Pra não sair uma Só ir com vontade Para ele quem gostou Das rimas de Sofia Diferentemente Barulho pra quem gostou Das rimas de LILV Pela plateia LILV Jurado em três, dois, um LILV pra próxima fase Mas olha isso amiga Muito barulho pra Sofia Mostra